E a Polícia Federal prendeu hoje cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio suspeitos de corrupção. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado e o secretário de governo foram levados para depor. Essa operação quinto do ouro nasceu de duas outras, a Calicute e a Descontrole, que por sua vez são filhas da Lava Jato. Dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio, cinco foram presos temporariamente, incluindo o atual presidente, Aloysio Neves. Também foram presos o vice-presidente do TCE, Domingos Brazão, e os conselheiros José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. As investigações partiram das delações premiadas do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, e do filho dele. Apenas uma conselheira não foi alvo da operação. Um outro conselheiro aposentado também foi preso hoje, suspeito de participar do esquema, Aloysio Gama. Os integrantes do TCE são suspeitos de não fiscalizar as contas do Estado e de receber propina por fazer vista grossa, para não incomodar as empreiteiras. Além do Tribunal de Contas do Estado, outro alvo da operação foi a Assembleia Legislativa do Rio. O presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, foi trazido aqui para a Polícia Federal para prestar depoimento. Pisciani ficou três horas na PF e saiu sem falar com os jornalistas. Os policiais fizeram buscas e apreensões na casa e no gabinete dele. Os investigadores querem saber se Pisciani organizou pagamentos de propina para os conselheiros liberarem dinheiro de um fundo do TCE. O governo usou o dinheiro para pagar fornecedores de alimentação e os conselheiros teriam levado 15% sobre os valores. Os investigadores também dizem que Jorge Pisciani coordenou o pagamento de propina na fiscalização dos contratos de interesse da FETranspor, a federação que reúne as empresas de ônibus do Rio. O presidente da federação foi levado para depor. A operação também chegou à sede do governo do Estado. Os policiais fizeram buscas na sala do secretário de governo de Luiz Fernando Pesão. Afonso Henrique Esmonerá, que também trabalhou no governo de Sérgio Cabral, foi interrogado. Também foram conduzidos para depor o subsecretário de comunicação do governo, Marcelo Santos Amorim, e o empresário Marco Antônio de Luca. Na Assembleia Legislativa do Rio, assim que a operação começou, servidores públicos do Estado distribuíram pedaços de bolo e soltaram fogos. A empresa de Jonas Lopes de Carvalho Júnior e Jonas Lopes de Carvalho Neto não quis se manifestar. Para a assessoria de Jorge Pisciani, essas acusações não fazem sentido. O PMDB declarou ter certeza de que Pisciani dará todos os esclarecimentos às autoridades. A FETranspor negou o envolvimento em práticas ilícitas. Disse que a investigação vai provar que nenhum integrante da entidade participou de irregularidades. O governo do Rio declarou que desconhece o teor das investigações e que está à disposição da justiça para esclarecimentos. A defesa de Sérgio Cabral não quis se pronunciar e nós não conseguimos falar com as defesas dos conselheiros, nem do secretário estadual de governo, Afonso Henrique Esmonerá, do secretário de comunicação, Marcelo Amorim, e do empresário, Marco Antônio de Luca. Cristiana Doni Camarotti, na tarde de hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro informou que não haveria sessão por falta de quórum. Parece uma piada macabra, mas ela também é reveladora de mais um ineditismo entre tantos que a gente está assistindo. Quer dizer, o que aconteceu hoje com o Tribunal de Contas do Estado, cinco dos sete conselheiros na cadeia, o presidente da Assembleia Legislativa, que é uma figura poderosíssima no esquema de poder do PMDB no Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, sendo levado para depor. O que a gente está assistindo no Rio de Janeiro é uma coisa muito peculiar, mesmo em todo o universo da Lava Jato dos seus filhotes, porque não é a degradação ou o desgaste de um grupo de poder. No caso do Rio de Janeiro, Cristiana, é o colapso mesmo de um grupo de poder e que, no entanto, continua formalmente no governo do Estado, na figura do Luiz Fernando Pezão. Eu acho que é um conluio, porque tem o Executivo, tem o Legislativo e o braço fiscalizador do Legislativo para fiscalizar o Executivo. Então, eles estavam no mundo ideal, que nada iria atrapalhar aquela roubalheira da ordem de 20%. Agora, o que atrapalhou foi que cinco conselheiros presos, o sexto foi o delator. Então, só ficou de fora mesmo a conselheira Mariana. Então, nós chegamos a um descalabro tão grande que eu acho que, nesse caso, ele é visível por conta das contas do Estado. Quer dizer, eles levaram o Estado a quebrar com tanta roubalheira, porque, tudo bem, teve a redução do orçamento por conta do petróleo, mas poderia ter reorganizado. Mas só pensaram em roubar, eu acho que não governaram. E você tem um agravante aí na situação do Rio de Janeiro, que é o seguinte, este governo hoje, o principal ponto de sustentação é o deputado Jorge Pisciani. Ele é que tem a força política, até porque o Pisão, absolutamente enfraquecido do ponto de vista político, inclusive na Assembleia Legislativa, ainda mais com a crise que a gente tem visto, que pegou, tragou e colocou na prisão seu padrinho político, Sérgio Cabral, era Pisciani que dava esse esteio. O maior exemplo disso, de como isso abalou o governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente percebeu hoje aqui em Brasília. Estava tudo pronto para ser pautado, aquele projeto de socorro aos Estados, que era para atender especialmente o Estado do Rio de Janeiro. Acabou sendo adiado o reconhecimento geral, que não dava para fazer pautar esse projeto no momento em que a principal liderança política hoje desse grupo era alvo de uma condição coercitiva. E se a gente lembrar, isso já estava tão adiantado, esse entendimento pela Câmara dos Deputados, que o próprio Pisciani veio aqui ontem articular pessoalmente tudo isso. Essa votação esteve no Palácio do Planalto, esteve com deputados estaduais, com o presidente Michel Temer, para a gente ter uma ideia da influência e da importância deste personagem na política. Foi ele quem conseguiu, Renato, articular a aprovação da proposta de privatização da CEDAI, porque até então o governador estava colecionando derrotas. E agora ele fica nessa situação. Aliás, publicou a foto ali, uma foto toda, todos muito bem ali no Palácio do Planalto, com o presidente da República, os ministros do Rio, e a grande personalidade era o Jorge Pisciani. Desculpa que eu te interrompi, Renato. De maneira nenhuma, eu só ia falar para vocês que esse relato de vocês é muito rico mesmo, e a luz do que aconteceu hoje é de fato uma coisa impressionante. Uma outra coisa que eu acho legal a gente notar, Dona, é o seguinte, essa é a primeira operação do planeta Lava Jato, digamos assim, não é Lava Jato, mas é filha da filha ou alguma coisa assim, que foi deflagrada a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. E a gente precisa ter o STJ em mente, porque agora, com as delações da Lava Jato, da Odebrecht, perdão, em campo e prestes a ter, em alguma medida, o seu sigilo levantado, a gente vai ouvir falar mais do STJ por conta dos processos dos governadores que vão transcorrer ali. É isso, e é interessante... Mais de uma dúzia, Dona, e mais de uma dúzia de governadores, mas eu acho que a gente pode falar alguma coisa, eu não sei se você vai falar, sobre o papel dos tribunais de contas dos estados. Sem dúvida. Essa nomeação política, eu acho que chegou ao limite, existem propostas para mudar isso, mas ela virou uma verdadeira sinecura para apaniguados do poder, né? Não, essa operação podia até chamar resta um, né? Porque sobrou apenas uma conselheira, a Mariana Montebello. E é impressionante quando você vê justamente que o órgão fiscalizador, aquele que deveria frear ou barrar aditivos estranhos ou valores incoerentes com as obras, recebia dinheiro para deixar os gatunos à solta fazendo a festa e se lambuzando de dinheiro. Existia já no ano... E por recomendação de Cabral, né? Pois é, pois é, não. Já em 2009, 2010, quando o Estado, na era Cabral, quando o Estado era um canteiro de obras em grande parte em função dos grandes jogos que vinham ali, Copa, Olimpíada e tudo mais, e parecia uma cidade ativa, você vê que muito daquilo foi irrigado com desvio de dinheiro, né? Que dinheiro foi desviado de todas aquelas obras naquele momento. E algumas delações, já no ano passado, davam conta disso aí. Se a gente pegar só o caso do Maracanã, a expectativa inicial era de 700 e qualquer coisa milhões, a obra final ficou em 1.2 bi, 16 aditivos. Impressionante. E agora a gente vê o que acontece, né? E a mulher do ex-governador ganha hoje o benefício da prisão domiciliar. E o Estado do Rio vendo tudo isso acontecendo. Quer dizer, eu acho que não tem exemplo melhor aí do que isso tudo.